O empresário, processos trabalhistas, como lidar? Puta, meu, é, 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 é... Eu não vou falar um palavrão, senão minha filha vai falar. Meu, é um problemaço. Você veio, veio a reforma trabalhista. Isso foi a melhor coisa que aconteceu no mundo, né? Porque, meu, era desproporcional. Nós temos mais, nós tínhamos mais reclamação trabalhista que o mundo inteiro, que todos os países somados, né? Veio essa reforma trabalhista. Dá um equilíbrio, dá tudo bem. Mas esse é um grande problema que diminuiu agora. E você tem que ter um relacionamento com os franqueados, mais de família, de parceria, de comunicação. Porque eu, na primeira loja, acordava às 4, uma hora da manhã, ia pra cozinha e trabalhava lá com 5, 6 funcionários. Eu ia pra Copa, eu ia pro salão. Então, eu tenho esse relacionamento mais íntimo com o funcionário. E isso ajuda, porque não fica aquela coisa gelada, aquela coisa fria. Mas, logicamente, tem 18 mil funcionários, quase 20 mil funcionários, sempre surge. Mas, essa foi uma reforma, né? Que trouxe competitividade pro país, né? Porque o que precisa ir bem não é os ricos, não é os pobres, é o país. Se o país for um país produtivo, se o país for um país que gera riqueza, é bom pra todo mundo, né? Só assim que nós vamos conseguir 13 milhões de pessoas empregadas. Não adianta limpar o nome, depois, logo em seguida, já vai ter problema. Nós temos que gerar riqueza, nós temos que gerar emprego, nós temos que gerar salários bons. E isso só se faz dessa maneira. Eu tenho que gerar salários bons.